Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal, vou mostrar uns ataques de CV10 aqui ó, muito da hora Eu tô aqui no clã Apollo 13, pessoal que imita demais, o veita manda um salve aí pra galera aí ó Você pode utilizar qualquer um desses ataques que você vai imitar Se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é super importante pro crescimento do canal Se inscreva no canal aí se você não for inscrito e ativa notificações pra você não perder o próximo vídeo Sempre eu tô trazendo estratégia nova aí ó, que vai te ajudar demais Eu vou começar com esse PT aqui do 100% PT aqui do Diego, muito da hora cara, Zap e Baby Drago ó, olha que insano Só que aqui ele vacilou ó, porque o castelo de clã do CV10, 8 feitiços de raio não pega Precisa de 9 feitiços de raio ou 7 raio e 1 terremoto pra pegar Então aqui ele moscou e lá, eu acho que ele achou que pegaria com os outros 8 raio e não pegou E ele deu PT praticamente menos os 8 raio Porque ele só pegou o dispersor, então precisava que, não precisava desse tanto de raio né E o castelo que eu tava com medo ele não conseguiu destruir, mas deu PT, eu vou mostrar aqui A ideia do ataque, esse ataque é muito da hora cara Mas tem que tomar cuidado, porque o ataque tem que ter muita calma né Saber soltar aí ó, eles separados, você soltar os bebê dragão junto, ele perde a fúria Ó, ele poderia ter jogado mais pra cá um pouco, porque destruiu essa antiaérea Ó, tá vendo, não pegou Ó, precisava de outro raio É 9 raio pra pegar o castelo Ou 7 e 1 terremoto Aí aqui eu acho que já, como não pegou, acho que já bateu o desespero Ele achou que ia dar merda Mas mitou cara, e passou o carro E os heróis dele ainda tá no nível de CV9 ó É nível 30 Olha o tanto que é de boa Se você tem um herói baixo aí ó, dá pra apetezá Ó, tá vendo, vai soltando eles separados ó Ó, vai soltando separado, pra eles ficarem furiosos Vai fazer uma entradinha aqui pra pegar a rainha, pegar essa antiaérea ó Vai utilizar o balãozão pra pegar essa besta E vai soltando separado ó Os bebê dragão, pra eles ficarem com a fúria Você solta ele tudo junto, ele fica sem a fúria e ele não fica muito forte não Mas olha aí ó, o perigo do ataque era o castelo ó Ele vai conseguir pegar ó, deu sorte que pegou o castelo Se não esse DG eletro full aqui ia ripar o PT ó Ó, usou balões num balãozão Pegou, vai pegar a besta e vai pegar a CTI ó Ó Agora só ele vai dropando separado ó Cara, mas eu achei que não ia dar PT aqui não hein Ó, vai soltando canunciado ó Eles separados um do outro Ó a rainha imitou, pegou a besta Olha aí, vai soltando separado ó Olha que show cara, muito da hora esse ataque Se você curte aí ó, pode utilizá-lo Pega, igual aqui poderia, pega o castelo e a 2 anti-aérea aqui ó Você joga mais pra cá Faz uma entradinha pra eliminar algumas defesas anti-aérea E vai dropando separado, olha aí que insano Louco demais esse ataque, muito louco cara Muito top, olha aí Ó, tá vendo, tem que tomar cuidado Não solta eles juntos Ó, mito aqui na aceleração nos balões Pra pegar a CTI ó Usou um gelo, esse gelo ele poderia ter levado ao terremoto né Ó E vai passar o carro cara, muito da hora Olha que show Ó, vai soltando separado ó Passou o carro Passou o carro Ainda tinha mais dois bebê dragão pra soltar Ainda foi swag Swag um bebê dragão Não precisou nem utilizar Olha que top As tropas essas daí ó Pode usar aqui Sabendo utilizar certinho aí ó PT na certa Olha que outra estratégia ó Também muito forte Pode utilizar esse ataque também aqui ó É um dos ataques que eu acho mais fortes pra CV10 Que é com o pé bobate Faz uma entradinha pra pegar o máximo possível de todo o mago É eliminar a TI Por exemplo que essa aqui é múltipla ó Faz uma entradinha que você garanta que pega ela E dropa os mocegos Numa lateral onde não tem todo o mago E se tiver igual aqui ou aqui ó Você congela Antes dela irritar os mocegos Porque os mocegos andam pelo outro E se você deixar todo o mago irritar Riba todos os mocegos e dá merda Ó, utilizou um baby aqui e outro aqui pra afunilar Ele vai entrar de quina E eu não, quando eu vou Ataque nenhum Eu gosto de entrar em quina assim ó Porque tem um risco enorme de rodar ó Porque esse canhão Por exemplo se as tropas pegam esse canhão aqui ó E se não tem a tesla nessas caveirinhas aqui ó Tem um risco da tropa vir pra torre do mago Pra torre arqueiro Pra cá aqui ó, tá vendo? Então entrar em quina assim ó Tem um risco enorme de rodar ó A soja que tinha a caveirinha ó Chamou o bonde pra dentro ó E o carro tinha abrido o bonde carro pra dentro Mas tem um risco de rodar assim ó Na lateral ó Porque eles pegam aqui e vêm pra lateral ó Então tem que tomar cuidado ó E outra aqui também Eu acho que ele demorou utilizar O mocego ó O castelo saiu Já vai pegar essa TI múltipla Ó Ele poderia ter entrado com o mocego aqui ó Já Já poderia ter dropado Ou aqui ó Que não tinha Tá vendo que aqui não tinha Torre do mago mais Essa lateral Ou ele já poderia ter dropado aqui ó Na hora que o bonde tava aqui no meio ó Tá vendo que ele demorou Ele demorou e quase deu merda cara Ficou só Praticamente um Um mocego que finalizou o PT ó Ó E demorou demais entrar ó As tropas já tinham rir tudo ó Ó Congelou Ó Ó que a Essa peca aqui agora vai ser ripada ó Ó Olha que Que insano Mas mesmo assim cara Deu PT ó Só que Quando você for utilizar Quando limpar a lateral Top mesmo Já entra com o mocego Aproveita que a defesa tá distraída Com as tropas que tá aqui no meio ó Aí o mocego entra sem tomar dano E o mocego já vai tirando dano né Que vai ripando as tropas Não Olha só Ficou com dois magro É Umas arqueirinhas e o mocego É a rainha ripando os mocegos aqui ó Olha aí Quase que demorou demais ó Tem que tomar cuidado É Esse mocego aí no tempo De De soltar eles ó Quase que não deu PT ó Ó Vai conseguir aí Deixa eu ver se vai conseguir pegar a rainha Pegou a rainha ó Ficou só uns 5 vivo Mas ainda tinha uns magro E a queirinha pra finalizar ó E PTzou Muito da hora Muito forte cara Tem alguns cuidados aí na hora de De você afunilar e jogar o bonde pra dentro Pé-bobate é uma ótima opção aí pra você imitar Muito top mesmo Eu recomendo Pé-bobate eu uso muito E é um dos ataques aí ó Mais fortes pra Pra CV10 aí ó CV10, CV1, CV12 É show de bola Olha esse outro ataque aqui ó Tem muito vídeo meu aí Com essa estratégia aqui ó Com gigante, bruxa e lançador É um ataque aí também muito fácil de usar Qualquer um consegue E é um ataque fortíssimo aí ó Se você tem dificuldade De utilizar Esses outros ataques Com esse aqui você vai conseguir imitar ó É muito de boa Esse aqui é fácil cara Se você não conseguir utilizar esse ataque aqui Aí nós temos um problema sério É bem simples Solta o... Aqui ele entrou com as bruxinhas Em linha primeiro Porque as defesas tá longe do alcance Tá vendo Agora se a defesa tiver mais próximo assim ó Entra com o gigante em linha Igual aqui ó Aqui ele já não entrou em linha ó Tá vendo que tinha uma bomba aqui ó Sempre é bom utilizar em linha Que caso tiver alguma bomba gigante Desarma Ó Mas mesmo ele não soltando em linha Vai para a tesal Só para você ter uma noção aí O tanto que é forte ó Ó TI alvo único ó Grudou no carro Congela Porque se ela abrir o carro Tem um risco das tropas rodarem Nesse anel por fora aqui ó E não pega o centro de vila Aí quando tiver TI alvo único Quando a TI grudar no carro Você congela a TI ó Pega um gelo no castelo Junto com o carro né E as tropas do carro Acho que ele pegou gigante no carro Olha aí Tanto que é de boa E os heróis dele é baixo ó Do 100% PT aqui ó Do Diego Então não é desculpa aí Que você não consegue dar PT não Porque o herói dele é o herói de CV9 E vai dar o PT ó Ó CV10 full ó CV10 full mata E vai passar o carro Olha aí Tanto que é de boa Ó Mesmo ele Eu quando vou usar esse ataque aqui Eu gosto de soltar o gigante em linha Solta o gigante em linha As bruxinhas em linha E o lançador em linha Porque ali ó Ali quando ele soltou o gigante meio junto Não desarmou a bomba Olha Olha o tanto de tropa que sobrou Ele pegou Ah não Ele pegou Achei que tinha pegado gigante no carro Ele pegou valquíria E 3 bárbaros E 1 gelo Esse ataque aqui cara É muito fácil de usar E no Ele levou só 7 lançador E ele levou 2 peca E eu quando utilizo esse ataque Eu levo tudo lançador Mas você pode utilizar essa variação aqui Pode utilizar muito fácil E fortíssimo Olha o outro PT dele aqui Do Diego Usando esse esqueminha 10 gigante 2 peca 8 bruxas E 7 lançador Nesse aqui Como está vendo que está Separado o muro Não tem necessidade de usar o carro Porque está aberta a vila Está os gominhos separados Então aqui como ele manjou Foi esperto Porque não tinha necessidade De usar o carro Porque as tropas pegam Tem um alcance Das tropas pegam As defesas que estão Dentro desse compartimento E os heróis Olha os heróis Baixo Então não vem com desculpa Que você não está dando PT Porque o seu herói é baixo Porque dá para dar PT De boa Olha ali E nesse aqui A vantagem de utilizar a barraca Porque na barraca Tem uma peca Que já é própria da barraca E 12 magos Aí já ajuda demais Porque vem uma peca full Full não Desculpa Que a Vem a peca do nível Do seu centro de vila Curou ali Jogou o bonde para dentro As bruxinhas de lançador Tem um alcance De pegar isso aqui O compartimento O layout Vacilo do layout E vai petezar Muito fácil Essa estratégia De usar Não tem segredo Soltou o gol Que soltou em V E já era Só ir preocupando Com os feitiços Pegou o corredor Full na barraca Os corredores Já vão ajudar Aqui Pegar a TI Olha o tanto Que é de da hora Esse ataque Muito forte Se você não Não der PT Com esse ataque Com essa estratégia Esse spam Com bruxa lançador E gigante Cara Tá complicado Então Se você não Petezar É simples demais Cara É um ataque Que eu mais gosto De utilizar E é fortíssimo É um dos spam Para CV10 Mais forte Que tem E qualquer um Consegue utilizar Tranquilo Sem complicação Não tem segredo E é isso aí Não esquece de deixar Seu like Seu like É super importante Para o crescimento Do canal Inscreva no canal Se você não for inscrito E ativa as notificações Para você não perder O próximo vídeo Sempre eu estou trazendo Estratégia nova Que vai te ajudar Então não esquece De se inscrever E ativar as notificações Para você passar A mitar nas guerras Então é isso aí Falou Tamo junto É nóis E ativar as notificações � Obrigado.